É tão doce recordar o lugar onde eu nasci. É tão linda a minha aldeia, doce terra onde eu nasci. Sob a luz de uma candeia, eu levo a terra onde vivi. É tão lindo o amanhecer, cai o sol sobre as verdades. Lá eu não pude viver, hoje morro de saudade. Na hora da Maria, quando os sinos vão tocando, é chegado o fim do dia. Minha gente vai rezando, nesta hora da alegria. Logo se prepara a ceia, na hora da Pé Maria. No jardim das Oliveiras, guarda os teus lindos trigais. É tão linda o amanhecer, cai o sol sobre as verdades. Lá eu não pude viver, hoje morro de saudade. Pé Maria, quando os sinos vão tocando, é chegado o fim do dia. Minha gente vai rezando, mexe o sol sobre as verdades. Minha gente vai rezando, mexe na hora da alegria. Logo se prepara a ceia, na hora da Pé Maria. Como é lindo a minha alegria. Ave Maria. Com vós serena, perguntaram-me ao ouvido. Valeu a pena vir ao mundo e ter nascido. Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro. Sobre a verdade, tive, porém, que lembrar o meu passado. Horas boas do meu fado e as más também. Valeu a pena ter sofrido o que vivi. Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena ter amado quem amei. Ter beijado quem beijei. Valeu a pena, valeu a pena ter sonhado o que sonhei. Valeu a pena ter passado o que passei. Valeu a pena conhecer quem conheci. Valeu a pena conhecer quem conheci. Ter sentido o que senti. Valeu a pena, valeu a pena ter cantado o que cantei. Ter chorado o que chorarei. Valeu a pena Rochester e inflação a miro da?! Valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei. Valeu a pena, valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei. Valeu a pena. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar, não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de braga ou monção. E um homem velho se acercou e assim falou. Vamos brindar ao vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verdes vinho para que eu possa cantar canções do minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao ar. Falou-me então naquele dia triste, o velho Luiz. É em que deixar tudo quanto existe pra viver feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Lembrando agora daquela cena que na estrangeira vi. Recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e bem de vez. Vamos brindar ao vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar ao vinho verde que é do meu Portugal. Vamos brindar com verdes vinho para que eu possa cantar canções do minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao ar. Vamos brindar ao vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos limpar com verdes vinhos para que eu possa cantar canções do milho que me fazem sonhar com o momento de voltar a lar. Então, muito boa tarde a todos. É uma alegria muito grande eu estar aqui no Arouca nesta tarde feliz junto com grandes amigos, minha esposa e parentes. Muito obrigado, senhoras e senhores. Em 1902, ano em que nascia Ercília Costa, uma das principais cantadeiras ao lado do início do século XX e era uma cantadeira de fado, a primeira fatista a receber a projeção internacional, o senhor Manuel Silva Santos decidiu emigrar para o Brasil com sua esposa, Maria Silva Santos. Já residindo no Brasil, o casal teve quatro filhos. Passados alguns anos, por falta de adaptação total ao clima e complicações de saúde, a senhora Maria decidiu voltar para Portugal, levando consigo uma de suas filhas de nome Laura. Foi morar entre a Marinha Grande e a Figueira da Foz. A menina Laura cresceu, transformou-se numa belíssima moça e lá conheceu o seu grande amor, Ângelo Simões Póia, formaram então um belo casal. Casaram-se e desse casamento trouxeram ao mundo sete filhos. Nascia assim com esse casamento e essa grande prole, a família Simões. E dentro dela, um menino de nome Mário Simões. Na casa da família Simões, os sete filhos cresceram ouvindo falar do Brasil, através de músicas brasileiras que a senhora Laura também cantarolava e das suas narrativas sobre as belezas do Rio de Janeiro, suas praias, os seus pontos turísticos. Estava então claro, queridos amigos, o grande sonho da senhora Laura era voltar para a sua terra, o Brasil, e juntar-se com o marido e filhos aos seus três irmãos que aqui viviam. O pequeno Mário Simões já passava também o tempo cantarolando os sucessos daquela época, onde inconscientemente já despertavam os seus grandes ídolos, Francisco José, Tone de Matos e Tristão da Silva. Dentre esses sucessos, destacava-se naquele momento, naquela época, Figueira da Foz. Figueira da Foz. Figueira da Foz. Figueira da Foz. Daí desce ao teu lado A fazer-se fugir Do teu namorado E a cega Que te adore e deseja Também sofre com a luz do sol Que te abraça e te beija E a cega Que te adore e deseja Também sofre com a luz do sol Que te abraça e te beija A minha filha da voz O lugar onde eu nasci Foi ali Que eu caminhei os pequenos passos Num bairro chamado Fontela Onde meus pais trabalhavam Numa empresa de vidros Multinacional E ali eu caminhei pela praia Pela escola Obliminação Até chegando aqui Figueira A noite o ar Daí desce ao teu lado A fazer-se fugir Do teu namorado E a cega Que te adore e deseja Também sofre com a luz do sol Que te abraça e te beija E a cega Que te adore e deseja Também sofre com a luz do sol Que te abraça e te beija Figueira 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 da voz Figueira Figueira da voz Há uma estrela na vida Que sempre nos guia E bem nos conduz Estrela que nunca esquecida Da noite e de dia Há uma estrela Sempre nos guia Como te comem Que eu vejo e me beija Que só me deseja Chorar quando eu choro Estrela que redime Os nossos pecados Em seu peito oprime A honra e o crime Que é o igualado Estrela tão velhinha Que é minha e só minha Tão cheia de amor Estrela que imploro Que é santa também Que eu amo e adoro Que chora se eu choro Só tu e minha mãe A minha mãe Que alegria Ela lá no céu Deve estar muito feliz E que essa é a nossa realidade É a nossa vida Daí os cinquenta anos De vida artística Estrela tão branquinha Que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Que é minha e só minha Tão cheia de amor Minha mãe Minha mãe Minha mãe Eu imploro Que é santa também Que eu amo e adoro Que chora Se eu choro, solto minha mãe Quem sabe canta comigo Só nós dois é que sabemos Coral, vamos Qual é o que nós queremos mais Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois amaneamos Esse amor forte pro mundo Quando o amor acontece Não quer dizer saúde Mas então abraça-me e beija-me Encorda teu bem com ele Esquece o que vai na rua Vem ser minha e ser teu Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa E cá dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos O calor dos nossos vivos e jovens Só nós dois é que sofremos Vamos viver o presente Tal qual a vida não está O que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa O nosso mundo começa Que ganha não nos interessa Quando o amor acontece Não quer dizer saúde E ainda abraça-te Veja-me, que é causa teu vento ao meu Esquece o que vai na lua Vem seguir e serei teu Que o homem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Cá dentro da nossa porta Cá dentro da nossa porta Cá dentro da nossa porta